E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês uma análise completa do rap do Ben 10, o portador do Omnitrix, rap aí do Iron Mask, que você não viu. Vou deixar o link aí na descrição e também eu fiz um react desse rap. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando aqui por essa parte que, cara, eles conseguiram encaixar a palavra, a palavra certa que combinasse com o Omnitrix. Não rima, mas a sonora dela é parecida, né? Tris e Omnitrix. Ficou muito bom, mas vamos lá para os aliens. Começando pelo besta. Bom, assim, é estranho pra mim ver o besta falando, porque a gente sabe que o besta é um alien que não fala, aí é estranho ver ele falando, só que assim, se a gente fosse parar pra pensar, se ele fosse imitar o rugido do besta e colocasse ali o beat, não ia ficar bom, por causa que a gente vê que, por exemplo, na série, o grito do besta é muito bom, né? No clássico, pelo menos, é um grito muito bom. Os supremacielistas tiraram, eles colocaram um grito lá que não tem nada a ver. Cala a boca! Mas em ano, eles voltaram a usar aquele grito tão... É um grito clássico, é um grito marcante do besta, só que aí eles foram imitar esse grito, né? Foram dar um mais realístico esse grito no Corre do Encontro Tempo. E ficou essa aberração aqui. Então, eu acho que se eles fossem imitar esse rugido aí no rap, talvez ficasse um negócio suado. Então, até porque a gente não tem um trator nível só pra entender o que o besta ia falar nessa parte e fosse só uma parte rugida. Então, foi melhor mesmo eles terem colocado pra ele falar. E assim, a gente tem meio que um erro nessa parte, né? Que ele fala que ele é uma fera irracional. Que, assim, eu sei que o Iron March, ele me falou que ele não quis dizer que ele era uma fera irracional, literalmente. Era só pra dar uma dinâmica ali e tal, entendeu? Mas, assim, no sentido literal, a espécie Vulpimansa não é uma fera irracional, é uma fera racional. Porque pra tá no Nitrix, tem que ter racionalidade. E o bicho tá ali no Nitrix, entendeu? Mas, ficou da hora. Eu gostei também da parte do final que ele fala Não tem nenhuma chance, então não banque o besta. Mas vamos lá para o Quatro Braços. O Quatro Braços foi legal que eles deram ali uma ênfase na espécie, né? Eles deram um destaque ali pra se estremando. Que eles falaram que é uma raça guerreira, força de 100 homens. E, realmente, a raça do Quatro Braços é tudo isso. E também que eles usaram o trocadilho que o Quatro Braços usa frequentemente na série, que é Precisa de uma mão? Eu tenho quatro. De vez em quando ele fala isso aí na série. E foi muito legal, acho que eu tenho mantido isso no rap. E aí a gente encontra mais um errinho que eu até falei no React, né? Que ele fala que não brinca com quem já deitou Vilgax na porrada. Só que, assim, essa cena que ele usou aí, a cena do episódio Dia Perfeito, que, assim, ali foi um sonho, entendeu? Tipo, realmente, o Quatro Braços não deitou Vilgax na porrada. Deitou, só que foi num sonho. Mas, na vida real, ali, ele não deitou Vilgax na porrada. Poderia? Poderia, porque o Quatro Braços é muito forte e tal. Mas, assim, até agora, na série, não foi mostrado, assim, realmente. Estão sendo a real do Quatro Braços deitando Vilgax na porrada, entendeu? Mas, foi só isso. A parte do Quatro Braços ficou muito top, mesmo assim. Já sobrou uma cinzenta. Foi legal eles terem dado uma ênfase maior ali à inteligência dele, que ele não é um alien que dispara fogo, bate, corre. Não, ele é um alien que é mais estratégico, né? É um alien mais inteligente. E ele também exaltou o Azimuth. Que, assim, é uma coisa que eu imagino que o Ben não faria, tá ligado? Ele não exaltaria ali o Azimuth. Eu imagino o Rebson encantado se realmente os aliens do Ben fossem encantar. E o Ben, ele nunca falaria assim que eu sou da mesma espécie que o grande Azimuth, entendeu? Por causa que, na série, a gente vê que o Ben é mais, assim, zoeiro. Então, por exemplo, no episódio Ben 10.000 retorna, o Ben Supremo, Ah, eu sei, ele não é mais o futuro do Ben, mas ele era, não é mais. Aí ele fala que, ah, eu vou adicionar aqui um Zalien novo para o seu Supremo Antrix só para irritar o Azimuth, entendeu? E também o próprio fato dele não se transformar no Zalien, assim, ele tirar todo o propósito do Antrix, já é uma zoação para o Azimuth, porque o Azimuth deve ficar pistola com ele, né? O Ben 10.000 até fala que isso deixa o Azimuth com mais raiva ainda, tá ligado? Então, o Ben é mais zoeiro, assim, com o Azimuth, até em Omnivest, né? Usar exemplo Prime pra você dizer, ah, mas foi só o Ben 10.000, o Ben Supremo, que não é mais o futuro do Ben, não aconteceu realmente. Sim, mas em Omnivest, o Ben Prime, ele zoou o Azimuth. Ele disse que quando o Azimuth estava sem cérebro, no episódio de pôr mais alguns cérebros, ele fala que prefere o Azimuth daquele jeito ali, só com o pré-cérebro dele, do que ele normal, entendeu? Então, é isso, o Ben é mais zoeiro, só que mesmo assim, eu gostei dele de terem exaltado ali o Azimuth e tal. Daqui a gente chegamos a uma das melhores partes, a parte do meu querido XLR8, que foi um Speed Flow ali, eles falaram bem rapidão, muito da hora. E a parte que eu mais gostei, é a gente ter falado do poder da fricção, porque, cara, tá tudo certo aí do XLR8, não tem nenhum erro, não. Dando a visão do que é o XLR8, falando do poder da fricção, falando que ele pode parar o tempo, ele parou o tempo dos desnaturados. Eles representaram muito bem aí a parte do XLR8, que tá se esforçando, tem pouquinho acelerando, e essa cena aí que eles usaram foi do episódio Enrolados, que é o episódio lá que aparece a múmia. Bom, e aí pra suavizar mais o rap, pra depois a gente ter ouvido aí a brutalidade do quatro braços, a ferocidade do besta, o Speed Flow aí do XLR8, vem a parte aí pra suavizar a parte do Ultra T. Cara, é tão bom de escutar assim, parece que você tá relaxado, parece que você cheirou ruim, entendeu? Foi muito relaxante essa parte do Ultra T. E aí chegamos ao refrão, que no refrão, eu gostei, deixa eu colocar ali que o Ben, ele falou que preza pelo Vomax, pela Gwen, que isso mostra que o Ben mesmo, ele sendo aquela criança imatura e tal, que é arrogante, mas mesmo assim ele tem o altruísmo, isso é mostrado na série. Aí foi legal, ele mantido isso aí, que ele prometeu lutar pra proteger o universo, mesmo tendo 10 anos. E também eu gostei da dinâmica aí do Ben falar e os aliens falarem também, né? Os aliens cantarem ali, tipo, Eu posso me tornar forte e rápido e feroz, né? O 4 braços, o XLR8 e o Bicho. Que isso, assim, eu não sei se foi uma referência que o Iron Machine fez, ou foi só uma coincidência, mas isso parece com a parte da abertura, que no original é cantada assim, Que tiny seria minúsculo, que é uma cinzenta. Aí creepy é assustador, que é o fantasmático. Fast, logicamente é rápido, é o estilo R8. E strong é forte, que é o 4 braços, entendeu? Então eles fizeram ali uma referência aos aliens, que aqui eles colocaram assim, Ser alienígena que botar pra quebrar aqui. É no geral, os maiores alienígenas botam pra quebrar, entendeu? Então aqui a gente manjou, a gente conseguiu colocar o conceito da maioria dos aliens, de uma forma mais resumida, mas lá no Iron Eles colocaram assim, a característica de cada alien, entendeu? E isso pareceu muito com a parte aí do rap. Eu não sei se foi uma referência, mas ficou bem colocada ali. E temos aí o Bordão, nosso protagonista aí, que tá na hora de virar herói. E aí entramos para a parte... Que é assim, galera, ficou uma parte muito boa mesmo. Eu vi aí uns reacts por aí, que o cara chegou a repetir, ficou repetindo a parte do diamante um monte de vezes, porque realmente ficou muito boa mesmo. O cara aí manjou a voz do diamante. Assim, todas as vozes estão muito boas, estão bem certas com o ar, mas lá do diamante, é uma coisa assim, fora do normal. Ficou uma coisa realmente muito boa de ouvir. Só que, infelizmente, a parte da Tadenita consciente tá errada. Porque, primeiramente, ele falou que Tadenita é o metal mais raro existente. Tadenita não é um metal, é um minério. Tá entendendo? E a segunda parte, que é a principal, que eu já falei aqui no meu canal, que o Iron March, ele falou que ele só viu o vídeo que eu falei que o diamante não é feito de Tadenita, depois que fez o rap, né? Foi em vacilinho, mas tem problema não, porque muita gente já confundeu isso mesmo. Que o diamante, ele é um ser vivo baseado em silício. O próprio Ben falou isso no O Segredo do Cromático. Que a gente para pra pensar, acho que como é que um garoto de 15 anos entende esses negócios assim, mas faz sentido que a gente for pra pensar naquela vibe que, ah, o Ben, ele recebe as informações dos aliens, e o ar, entendeu? Que ele se transforma. Ou também que ele pode ter aprendido com o tempo, mas enfim, ele é um ser feito de silício, já que a Tadenita, ela é muito resistente, ela é muito difícil de quebrar. E o diamante já foi quebrado várias vezes, os construções do diamante foram quebrados pela lata velha, pelos insetos do Clancy, por muitas coisas. O diamante foi dar um soco lá na armadura do Vilgax, a armadura do Vilgax não era nem feita de Tadenita, nem nada, mas a mão do diamante quebrou, e aí depois regenerou, entendeu? Agora a Tadenita não seria quebrada tão facilmente assim. Ah, sim, a Tadenita, ela pode ser quebrada? Pode, por causa que os mineiros do Vulcano já conseguiram quebrar ela, né, usando aquela picareta lá aqui, a gente não sabe se ela é feita de Tadenita, tipo, a Tadenita pode quebrar a Tadenita, não se sabe do que é feita aquela ali, mas ela pode quebrar a Tadenita, e também não faria sentido ter um carro de Tadenita se não pudesse quebrar, se não pudesse modelar a Tadenita, e até mesmo as moedinhas, né, os Tidens, que são as moedas feitas de Tadenita, elas são modeladas pra parecer moedas, entendeu? Então a Tadenita, ela pode sim ser quebrada, até o Derek confirmou que o eco-eco, em uma frequência certa de som, ele pode danificar a Tadenita. Isso é legal por causa que dá uma opelosidade maior pro eco-eco supremo, por causa que se o eco-eco normal, em uma certa frequência de som, pode chegar a danificar a Tadenita, imagina o eco-eco supremo, tá entendendo? Porque o eco-eco supremo, a gente viu, ali eu já fiz o vídeo falando sobre como ele é poderoso, ele destruiu ali um tanque de guerra em segundos, então a Tadenita, né, aí ele ia arregaçar ali com tudo. Mas mesmo assim, ela podendo ser quebrada, ela é sim o material mais resistente do universo BN10, e o diamante não é feito dela, é um ser vivo baseado em silício. Na parte do fantasmático, cara, ficou muito assim, creepy mesmo, né, o estilo dele, e pareceu ali que era o Zizker cantando, nem pareceu que era o Ben, porque faz sentido, por causa que tem um pop-up, saga clássica, que diz que em muitos momentos da lei, que o Ben estava transformado no fantasmático, poderia ser o Zizker controlando. Como ele fez no ataque do fantasmático, que o Zizker tomou força ali do Ben, do fantasmático, deu uma surra nos psicólogos, e em uns momentos assim, que o Ben se transformava no fantasmático, poderia ser o Zizker. Que é aquela vibe, o fantasmático no clássico, ele é um alien fulblal, por causa que ele tem ali a fração do DNA do Zizker, entendeu? Então isso faz com que ele seja um ectonorite 100%. Na parte do Zizker ficou boa, só que, para ficar perfeita mesmo, ele poderia ter falado isso aqui. Cara, é muito maneiro, seu gostoso! Depois temos aí a parte do bala de canhão, que tem uma padrão que ele fala também no Speed Flow. A referência que eu mais gostei, foi a do episódio Luta de Revanche, que ele fala que o Kevin tem uns 11, mas tem um que ele não tem, que é o próprio Kevin fala no episódio. Tem o poder dos 10 aliens do Ben, mas o dele, que é o poder de resolver energia, é por isso que ele se titula como Kevin 11. Só que ele não contava com o bala de canhão, que aparece lá. O rap passa a visual do bala de canhão, chega um momento de resolver a situação, o amarelo e branco no seu campo de visão, e o nome é Bala de Canhão. Ele deixou bem claro, chegando e enrolando o pique Bala de Canhão, não é Bola de Canhão. Muita gente da comunidade do Ben 10 chama de Bola de Canhão, mas não todos. Para a galera da Amin, todo mundo chama de Bala de Canhão. Eu sei, na primeira aparição dele, a Gwen falou, ah, é como uma bola de boliche. Ah, o Ben, não, é mais como uma bola de canhão. Ele cogitou a possibilidade do nome dele ser Bola de Canhão, mas depois ele desistiu e colocou, ah, talvez um raio de canhão. O primeiro nome oficial do Bala de Canhão foi Raio de Canhão. Aí na terceira temporada, eles esqueceram o nome do Raio de Canhão e colocaram, ah, é Bala de Canhão. O plantar ficou até hoje. Bala de Canhão só por causa disso. E por último, temos aí a parte do Chama, que é uma parte que, outra parte que suavizou a letra, tipo, ah, a parte aí do Bala de Canhão, todo o Speed Flow aí, falando do Kevin, aí o Fantasmático, aí a parte mais creepy. Aí chegando na parte do Chama, mas para suavizar aqui, assim, o erro dessa parte, não foi nem na letra, foi na edição que eles colocaram, a imagem do Chama do Supremacia. Só que assim, eles me explicaram que foi por causa que eles não acharam uma imagem de qualidade do Chama do Clássico. Mas mesmo assim, ficou legal por causa que combinou mais com o Chama do Supremacia, tá ligado? Por causa que, por causa da voz. Não parece que é o Chama do Clássico cantando. Para mim, se fosse o Chama do Clássico, ele ia falar outra coisa, entendeu? Então, não tem problema não, isso aí foi de boa, tá ligado? Porque combinou mais com o Chama do Supremacia, né? Tem um problema, então me chama, ficou muito bom. Então, essa aí é a análise que eu fiz, uma análise aí que eu fiz com bastante carinho aí com o meu roteirista, por causa que a gente gosta muito, né? Eu acredito que toda a comunidade em si adorou o rap aí do Iron March, da galerinha dele, né? Agradecer aí por vocês terem dado esse presente para nós, porque ninguém, ninguém tinha feito rap de qualidade de BNDES. Aí chegou o Iron March aí com o papel da batata, que foi o cara que escreveu, e também com todos que cantaram aí, fizeram as vozes perfeitas dos ARNs. Toda essa galerinha aí representou muito a nossa comunidade do BNDES no quesito rap. Então, valeu mesmo, viu Iron March? E tamo junto aí que você consiga crescer mais e mais com o BNDES. Porque BNDES, querendo ou não, muita gente conheceu o Iron March por causa do BNDES. E já chegou aí num 1 milhão de visualizações desse rap aqui que eu tô fazendo na LAS, só por causa que 2020 foi o ano de BNDES. Então, bora a gente entender cada vez mais e mais a comunidade do BNDES para a gente crescer ainda mais com isso. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, Atos, Ninho, falou e tchau! Hashtag Rumo aos 80 mil.